Aqui no Funk Carinhoca, esses caras vai dar show Você é vida, hein? Quem tem boca, fala o que quer Acredita quem é bobo Que que ele é? Mentiroso Fala que tem roupa nova, mas a roupa é dos outros Tem o cordão de lata e cisma que é de ouro Que que ele é? Mentiroso! Que que ele é? Mentiroso! Que que ele é? Mentiroso! O Jatinha vai cantar e vai dizer pro bom de todo Fala lá que tá na praia bebendo água de coco Que que ele é? Mentiroso! Que que ele é? Mentiroso! Que que ele é? Mentiroso! Ele é pior que o Pinóquio, não aguento o zum 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 O Jatinha tá ligado que ele é sete e um Eu vou te falar e vou dizer pro bom de todo Que que ele é? Mentiroso! Que que ele é? Mentiroso! Que que ele é? Mentiroso! 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 Quem tem boca fala o que quer Acredita quem é bobo Quem tem boca fala o que quer Acredita quem é bobo Que que ele é? Mentiroso! 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 Vai falar que tem roupa nova mas a roupa é dos outros Tem que tem um cordão de lata e cisma que é de ouro Que que ele é? Mentiroso! Que que ele é? Mentiroso! Que que ele é? Mentiroso! O Jatinha vai cantar e vai dizer pro bom de todo Fala lá que tá na praia bebendo água de coco Que que ele é? Mentiroso! Que que ele é? Mentiroso! Que que ele é? Mentiroso! Ele é pior que o Pinóquio Não aguenta o zum 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 O Jatinha tá ligado que ele é setinho Eu vou te falar e vou dizer pro bom de todo Que que ele é? Mentiroso! Que que ele é? Mentiroso! Que que ele é? Mentiroso! 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 Zank Carioca.net Projetando um futuro de sucesso Debidooso!